Ó, seguinte, eu sou o Norton e hoje, cara, saiu hoje mesmo, dia que eu tô gravando esse vídeo, a Vanity Fair lançou a capa e também o artigo relacionado a Star Wars, que eles vão fazer pra junho, tipo, Star Wars tá na capa da Vanity Fair de junho, com um artigo enorme, um monte de entrevista, que, se possível, eu não sei se eu posso divulgar isso, tipo, compartilhar, mas eu vou deixar no link aqui nos comentários, tá? Tá tudo em inglês, mas dá pra você ver o artigo inteiro. E, basicamente, todos os grandões deram entrevistas para a Vanity Fair. Kathleen Kennedy, John Fravaux, Dave Filoni, Deborah Shaw, Ian McGregor, todo mundo falou com a Vanity Fair. Tem várias coisas ali que eu quero ir pincelando em outros vídeos, então eu não vou falar sobre o artigo inteiro, mas pra esse vídeo aqui, eu quero comentar com vocês sobre o que foi falado sobre as novas séries. Cara, literalmente, na capa tá escrito, a rebelião será televisionada, o que eu acho que é uma catchphrase incrível, mas também eles deixam claro como o novo projeto gigante de Star Wars são as séries para o Disney+, por isso que temos Obi-Wan, Endor, Mandalorian e Ahsoka na capa, e a Kathleen Kennedy fala muito sobre isso. Mas, tivemos alguns detalhes sobre datas e também algumas informações sobre a série The Acolyte, por exemplo. Outros temas relacionados às entrevistas eu vou trazer em outros vídeos, onde a gente vai falar sobre novidades das séries. E temos datas que, na verdade, não são datas, são estimativas ali da própria Lucasfilm sobre quando vai sair cada uma das séries que já estão prontas ou sendo gravadas nesse momento, como Ahsoka, por exemplo. Primeiro, vamos falar sobre a série Endor. Esquecidíssima no churrasco, Cassian Endor, lá de Rogue One, vai ganhar uma série que, inclusive, segundo os rumores, já tem uma segunda temporada confirmada. E o Diego Luna falou um pouquinho mais sobre a série pra gente e também sabemos mais ou menos agora quando ela vai sair. E, spoiler, vai ser ainda esse ano, 2022. Sim. Segundo as entrevistas, ela está prevista pra sair no final de setembro desse ano. O Diego Luna falou que a gente vai acompanhar uma história de um refugiado, assim, por assim dizer. Porque o planeta dele vai ser destruído ou devastado, alguma coisa assim. E a gente vai acompanhar desde a infância dele até o momento onde ele entra pra Aliança Rebelde. E também eles mencionam como o Cassian era um cara que não tinha fé em nada. E como a Aliança Rebelde vai acabar mudando isso dentro do coração dele. Assim, não sabemos quando na linha do tempo de Star Wars vai passar essa série. Mas a gente sabe, por motivos óbvios, que vai ser antes de Rogue One. Mas o que importa é que Cassian Endor vem no final de setembro, ali, comecinho de outubro. O que é, mano, muita coisa. Porque, pensa, esse ano nós temos Obi-Wan daqui a uma semana, mais ou menos. Temos Cassian em setembro, ali, outubro. E também, agora, tivemos a confirmação que The Mandalorian vem no final desse ano ou no comecinho do ano que vem. Eu chuto. Eles falaram só, tipo, isso. Final do ano, comecinho do ano que vem. Eu chuto que se não ficar pra última semana de dezembro, ali, penúltima semana de dezembro, comece mais ou menos no meio de janeiro. Ou seja, esse ano ainda temos Obi-Wan, Cassian e The Mandalorian, possivelmente. Máximo arrastando ali pro comecinho do ano que vem. O que é muita coisa. A Ahsoka também foi confirmada para o ano que vem, sem data, sem chutes. Agora, eu chuto que vai ficar pro meio do ano que vem. Se The Mandalorian vai ficar no começo, provavelmente a Ahsoka saia, sei lá, maio. Igual o Biwa tá saindo agora. Aí é um chute meu. Mas foi confirmado para 2023 mesmo, a série da Ahsoka. Que começou a ser rodada agora, semana passada. Então, eles estão gravando, vão passar o resto do ano editando pra sair o ano que vem em algum momento. Temos também algumas informações sobre os filmes. Primeiro, sabemos agora que o filme do Taika Waititi, diretor de Thor Ragnarok, Jojo Rabbit, que também dirigiu o Thor Love and Thunder agora. O filme dele, que ainda é um filme misterioso, não sabemos nada. O filme dele vai sair antes do filme da Patty Jenkins, que é o Rogue Squadron, que aparentemente já está em pré-produção. Não foi tão engavetado assim como eles tinham falado. Só que o dele vai sair antes da Patty Jenkins e também antes do filme misterioso do Kevin Feige lá, que o Kevin Feige tá produzindo. Sim, o chefão da Marvel tá produzindo um filme de Star Wars. Só que o do Taika vem antes, mas sem data. Eu chuto pra 2023, 2024. Eu chuto. Ah, outra coisa muito interessante. Ryan Johnson, diretor dos Últimos Jedi. Tinha rolado uma história de que ia rolar uma trilogia pra ele. Isso tinha meio que sumido, mas agora voltou. Na revista, a Kathleen Kennedy fala que o Ryan Johnson vai ter sim uma trilogia. Porém, como ele tá fazendo Entre Facas e Segredos 2 e fechou um contrato grande com a Netflix, eles tão esperando ele acabar isso pra depois se concentrar na trilogia dele. Então sim, fãs dos Últimos Jedi, como eu, podemos comemorar. Trilogia do Ryan Johnson vai ir pro cinema. Hum, isso vai ser, ó, repetaculê. Tivemos também algumas informações sobre The Acolyte, ou The Acolyte, como você quiser pronunciar. Essa série misteriosa que promete ser um thriller de mistério ali na Alta República. A Leslie Headland falou um pouquinho sobre a série e confirmou que a série se passará 100 anos antes do Ameaça Fantasma. Ali na Alta República mesmo. Lembrando que a Alta República, a primeira fase, começa 200 anos antes do Ameaça Fantasma. Então estamos entre a primeira fase da Alta República e a trilogia Prequels. Ele vai ficar bem ali no meio, contando ali 100 anos. E ela falou um pouquinho sobre os temas que ela queria abordar. Ela falou sobre como ela assistiu Ameaça Fantasma e ficou pensando Nossa, como é que os Sith se infiltraram tanto na República assim e os Jedi não perceberam? Isso vai ser um tema que ela vai abordar na série dela. E também ela falou um negócio bem interessante, que é uma coisa que a gente já apontou aqui no canal sobre a Alta República. Se você não sabe do que eu tô falando, cara, a Alta República é uma fase nova de Star Wars que se passa em livros e quadrinhos por enquanto. Vai ter jogo e tudo mais, mas por enquanto em livros e quadrinhos. Já tem aqui no Brasil alguns materiais. O Panini trouxe, o Universo Geek trouxe também. O livro Luz Jedi, Ascensão da Tempestade. Se quiser, eu vou deixar o link aqui embaixo pra Amazon. Compra pelo meu link então, que você me ajuda bastante. Estamos vendo o Jedi no seu auge, com a República se expandindo. E a Leslie fala um negócio que a gente já apontou aqui no canal. Ela fala, cara, é interessante olhar pra Alta República e ver que os Jedi usam um manto dourado e branco, quase como se não ficasse sujo. Quase como se fosse uma coisa de glória, uma coisa meio santificada. E, mano, ela vai fazer uma série sobre uma Sith, ou uma acólita Sith. E olha que legal, cara, ela vai pegar os dois temas. Tipo, como que eles se infiltraram na República e vai falar sobre a grandiosidade e como os Jedi deixaram isso acontecer. Ela tá indo pro caminho certo, hein, meu parceiro? E também temos novidades sobre séries novas chegando, como, por exemplo, eles anunciaram que o John Watts, diretor dos três filmes do Homem-Aranha do MCU, está produzindo uma nova série que vai se passar depois do Retorno do Jedi, próximo ali à linha do tempo de The Mandalorian, e foi descrita como uma versão galáctica dos clássicos filmes de aventura de amadurecimento dos anos 80, e trará protagonistas de 11 a 12 anos. E ele, aparentemente, vai dirigir a série completa. Eu acho que vai ser uma coisa meio Deborah Shaw cuidando de Obi-Wan. É, John Watts, né, galera? É, é isso. Eu não tenho mais nada a dizer. Bom, sobre novidades das séries e filmes, é isso que saiu na Venet Fair. Como eu falei, tem algumas outras discussões que eu quero trazer em outro vídeo, porque ali a Kathleen Kennedy fala sobre, por exemplo, como o filme do Han Solo, por exemplo, fez eles darem um passo pra trás, do tipo, gente, vamos parar de lançar filme todo ano, porque o filme do Han Solo não foi tão bom assim, vamos se policiar e mudar o formato, e aí que nasceram as séries. Ah, e só mais um comentário. O David Filoni falou nessa entrevista que ele estava fazendo uma série animada, ele estava desenvolvendo uma série animada pós Clone Wars, sobre Mandalorianos, e aí John Favreau virou e falou assim, mano, vamos fazer uma série live action de Mandaloriano no futuro? Ah, ele falou, bora. E aí ele interrompeu a série animada e foi fazer Mandaloriano com o John Favreau, como seu principal parceiro. Essa entrevista é bem legal, é bem elucidativa, e também saiu um making-off bem legal dessas fotos maravilhosas, que eu vou deixar o link aqui embaixo também no comentário fixado pra esse vídeo, e também pra matéria da Venet Fair, porque essas fotos ficaram incríveis. E elas destacam, obviamente, Obi-Wan, Vader e Reva, porque a série do Obi-Wan tá chegando, mas eles também mostram a Momótima aparecendo na série do Endor, e como ela tá bem do lado do Endor, dá a entender que ela vai ser uma personagem bem importante. Lembrando que Momótima era senadora, depois se tornou líder da Aliança Rebelde. Então faz sentido ela coprotagonizar a série com o Endor, se é uma série que vai falar da Aliança Rebelde antes do filme 4. Mano, interessantíssimo, matéria incrível, temos datas agora, esse ano vai ter muita coisa, ano que vem também, Star Wars está vivíssima, deslumbrante e a todo vapor, agora focado em séries de TV, mas não excluindo os filmes, eles estão sendo pré-produzidos já, mas sem data e aparentemente sem continuações do filme 9 por enquanto. Mas aí, bom, o resto é história, vamos esperar acontecer. Não sei o que vocês acham, comenta aí embaixo. Bom, gente, é isso, espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Esse vídeo é um pouco mais curtinho, pra gente comentar as novidades. Eu tô pensando em fazer isso um quadro fixo do canal, quando tiver alguma coisa muito bombástica, alguma entrevista, eu posso trazer vídeos comentando isso, tipo um news mesmo de Star Wars, não sei, não sei o que vocês acham. Pode comentar aí embaixo também o que vocês acham disso. E recomendo me seguir, cara, no Twitter e no Instagram. Vou deixar as redes aqui na tela, porque sempre meus comentários primeiros são lá. Então, tipo, no Twitter, eu já falei bastante sobre isso hoje, no Instagram eu postei bastante coisa sobre as fotos da Soka, principalmente. Então dá uma olhada lá. Se inscreve no canal pra você não perder mais nenhum vídeo, o Biua tá chegando, vamos comentar cada episódio. Se você curte Star Wars, esse é o canal pra você. O canal Norton Domingues é o canal perfeito pra você, então se inscreve, deixa um like no vídeo se você curtiu. Eu me despeço, muito obrigado por ter me ouvido até agora, eu agradeço muito sua presença, valeu e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho